O acidente aconteceu por volta das duas da tarde deste domingo, dia 12 de agosto, na rodovia do Contorno. Segundo testemunha, o motorista deste Fusca tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido. Rodou na pista e bateu de frente com este Renault Clio, que vinha em sentido contrário. O Fusca vinha vindo na minha traseira, né? Aí ele foi fazer a ultrapassagem aqui, aí ele deu de cara com outro carro, aí não teve jeito mais, né? Justo na faixa contínua aqui, né? Então aí não deu tempo dele voltar. Como não deu tempo dele voltar, ele colidiu com o outro carro. O motorista do Fusca, Maicon Tadeu Dionísio, de 29 anos, foi atendido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros três ocupantes do Fusca ficaram feridos. Foram socorridos pelo SAMU e corpo de bombeiros e levados para serem medicados no hospital Pedro Sanches. Alessandro Dionísio, de 39 anos, teve fratura nas pernas. Gustavo Henrique, de 13, fraturou a bacia. E Jean Carlos Martins, de 9, sofreu fratura no fêmur. No Clio estavam um casal com duas crianças de 6 e 3 anos. Todos ficaram muito assustados, mas ninguém se feriu. Estava nesse Clio e ele veio desgovernado para não bater na traseira do carro, que vinha no sentido contrário, que ele vinha vindo uma loucura só. Ele saiu e invadiu a pista e já rodou e já bateu em mim. Estava eu, minha esposa e meus dois meninos.